Angulas, a palavra espanhola para enguias, é uma dos pratos mais caros da Espanha, mas ninguém parece entender o porquê. Estes alevinos de enguias, os únicos permitidos pela lei de pesca espanhola, mal tem um sabor característico, sua textura é melhor descrita como viscosa e eles se parecem com vermes moles em um prato. Então, por que as pessoas pagam centenas de euros para comer angulas em restaurantes caros? Diz a lenda que no passado as angulas eram usadas como forragem para galinhas e porcos, e há evidências históricas de que já foram um alimento básico da classe trabalhadora no norte da Espanha. Mas hoje eles são vendidos por preços obscenos de até mil euros, quatro mil e oitocentos reais, por quilo, então apenas os mais abastados podem comprá-los. Então o que aconteceu de lá pra cá? Bem, a escassez definitivamente desempenhou um papel importante na transformação surpreendente deles. As barragens de rios, a degradação geral do ambiente e a sobrepesca afetaram gravemente a população de alevinos, e quanto mais raros, mais caros se tornaram. Eles podem não ter gosto de nada, mas aparentemente muitas pessoas gostam de agir como snobes de vez em quando, então pagam valores astronômicos para desfrutar de um chuchu, que a maioria das pessoas não pode pagar. Eu não pagaria muito por eles, não tem sabor ou cor, nada, eles nem cheiram, uma alface tem mais aroma, mas algumas pessoas com dinheiro gostam de ser snobes de vez em quando. Quem não? Disse Rodrigo Garcia Fonseca, chefe de um conhecido restaurante basco em Madri. Mas se você acha que 4.800 reais por quilo é caro por um monte de peixes viscosos, espere até ouvir o que o primeiro lote do ano vai fazer. Em 2016, o primeiro lote de enguias foi vendido por incríveis 5.500 euros, 26.400 reais, por quilo, enquanto o segundo lote ficou em apenas 4.500 reais. Curiosamente, ambos foram comprados pela mesma pessoa, dona de um restaurante, que disse que pagar um preço muito mais alto pelo primeiro lote valeu a pena como promoção e marketing para o seu negócio. Para se ter uma ideia de como é o sabor das angulas, a receita mais popular é uma variante do alho e óleo, conhecido como angulas a bilbaína, servido em uma panela de barro com alho, azeite de oliva e dedo de moça defumada. E ainda assim pessoas ricas não conseguem o suficiente delas. Eles são tão populares que há até um próspero mercado negro para as angulas na Espanha. Quando eu era jovem, nos anos 50 e 60, comíamos muitas angulas. Naquela época, eles ainda eram considerados de classe baixa para serem servidas em um restaurante, mas nos anos 70, os grandes restaurantes bascos começaram a oferecer o prato e, de repente, as angulas passaram a ser acepipes de alta classe, comentou o historiador Manolo Gonzalez. A verdade é que a exclusividade sempre desempenhou um papel de destaque na gastronomia. Por exemplo, ao longo da história, o caviar foi comida exclusivamente de pobre e serviu inclusive como ração para porcos. Era tão barato quanto banana, até que no século XIX, alguns nobres russos começaram a frequentar a realeza europeia, exigindo que o champanhe fosse acompanhado de caviar. Isso acabou fascinando os aristocratas que se apaixonaram pela iguaria com sabor de sustra.